Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa Vieta! E aí, gente? Hoje eu vim só, vim fazer um serviço aqui. A gente tem que andar atrás de pedra, gente, por conta que o rapaz que tinha trazido a pedra, né? Fuleirou e não trouxe. Aí, o bicho pegou. A gente agora tem que ir atrás de pedra, que é para poder fazer o serviço lá da ponte. Os meninos já estão lá em cima procurando pedra. Pensa no moído, viu? Só Deus para ajudar agora. Para a gente ver se a gente termina essa obra da ponte. A máquina tem que vir para colocar os tubos também, não vim até agora. O moído está complicando. Mas, enfim, aquelas coisas, né? E eu vou cuidar aqui, que eu vou mandar por ali. Mas os meninos vão pegar a pedra para botar para baixo. Ela está pedra. É. É que nem noeda agora atrás de pedra. Então é isso aí, gente. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, tá? Que é muito importante para estar ajudando a gente. A Andresa hoje ficou em casa. E eu vim, os meninos, né? Também vamos ver se a gente está limpo o feijão hoje, que o feijão já está meio grande, o mato. E por assim, vai. Contem comigo aqui, tá? Porque hoje o bambu vai piar. Eu levantei a pedra aqui, gente. Olha o presente que eu achei aqui, ó. Está vendo? É, meu, foi bocada, viu? Está brincando, hein? Vou levar uma mordida disso aqui e eu vou passar quinze dias de novo inchada. Uma perna inchada e o pé. Só é moído, meu filho. Aí, as pedras todas escondidas aqui, ó. Ih, gente, os meninos agora estão dando uma pausa, né? Para fazer o comer aqui. Porque aqui o comer é feito com enroçado, hein? O velho está ali gastando água aqui só a pesto. Pode gastar água não, velho. Não pode nada. Isso aí tem que fazer o comer com a água suja. Para regar a água. O Guinho está fazendo o que aqui? Um cafezinho, né? Café. Ah, um café num grau agora. Olha aí, seu Brasil. Café. Café. O Devinho também veio hoje trabalhar também. Água do quarenta. Pronto, vai fazer quarenta. Esse gosta de quarenta, viu? Treinar. Dá, não vai ficar forte só o cão. Guinho disse treinar. Agora o fogo está faltando mais coisa aqui. É, você quer tomar café ou... E a gente está limpando ali, gente. Aqui no lado de lá. Depois eu mostro para vocês ali. É porque eu e o velho está fazendo aqui. Enquanto os meninos vão carregando pedra lá do outro lado. No carro de mão para cá. Não é muito perto não. É a longura arreitada. Mas a gente ia pegar ali naquela serra lá em cima ali, ó. Lá naquela serra aí buscar, ó. Vamos lá naquela serra lá. Depois dessa casa é a boneca lá. Eita, fé. Mas é isso aí, né? Portanto que se Deus quiser a gente sai, né não, velho? Essa semana, essa ponta sai. Para fazer outro serviço, minha irmã. As pedra, não tinha que levantar as coisas aí. Mete o broco e... Sábado ou domingo nós vem e bota a lavinha. É. Dá o concreto em cima. E de segunda-feira já pode jogar bola, viu? Eita, Zê do Cranco. É isso aí, meu povo. Vai continuando com a gente. Não teve como a Andresa vir hoje, tá? Hoje é eu aqui. Por conta que vai ficar o dia todinho aqui. Não tem internet. E a Andresa precisa botar o vídeo. Fazer as outras coisas lá na rede social. Né? Enquanto ela vai trabalhando na rede social lá. Eu estou trabalhando aqui com os meninos. Né? Até porque pode ser que não precise de alguma coisa. Todinha a gente foi atrás de pedra. Essas coisas. Tá? Esse lado de cá a gente está o roçado. Olha ali. Já vai. Vai comer, não é? Tem café. Tem café. Mas já está no fundo. Deia de segunda-feira ele está trabalhador assim, hein? Na sexta-feira ele está morrendo. Sexta-feira tem que tomar a cachaça dele, né? Então é isso mesmo. Ó. Está ali o fogo pegado já com o feijão e o coisa. Eita, meu pai do céu. Vai a carne de charco aqui. Vou cortar a carne de charco para botar no feijão e assim. Vai o procedimento é longo, viu? Então toma aqui, gente. E eu estou gravando para o outro vídeo, para o outro canal também, tá? Por isso que vai ficar um pouco meio complicado aqui. Que eu não vou saber para onde eu estou gravando. Eita, Jesus do céu. Daqui a pouco o menino vai botar essa charca dentro do feijão. Trouxe uma garrafa de café hoje, né? Foi para mandar a gente tomar um cafezinho. Trouxe também uma catuaba para me dar força. Para eu limpar duas carreiras de remato. Esse resto de uísque aqui porque estava por ali. Isso aqui é... Isso foi o Robinho, acho que deixou aqui. Então é isso, meu povo. Devagarzinho eu vou mostrando a vocês. Depois eu vou mostrar a ponta lá como é que está também, viu? E a gente está pegado agora a hora de quê? De comer o primeiro rango da manhã, né? Porque tem que comer de manhã e de tarde tem que comer de novo. Porque o trabalho hoje é pesado, viu? Seu Madruga está ali pegado com... Por aqui com carne de porco. Estou agarrado com um quarentinho, um feijãozinho, uma carninha de porco, um macarrão no fogo. Um amarelinho. A garrafa de café está cheia. Aqui somos nordestinos, amarelinho. Quentinho feito aqui agora. Bom demais. Bom dessa qualidade eu nunca vi. Aí, está vendo? O Davi está ali agarrado com um prato de feijão. Está quase morrendo ali com o prato de feijão com farinha. Tem água, não tem água. Boa é água. Boa é água. Eita resenha da pele. Não brinque não. E eu estou pegado aqui com feijão, queijo e carne de chá. A carne de chá crua com sal e tudo. Que é para não perder o sal que está cara. Vê com sal. E vocês querem mostrar dela não? Gente, olha o suor. Olha como eu estou dando uma descansada agora, né? A gente já está terminando ali. O menino já está terminando lá de cá também, mas eu. Daqui a pouco eu vou pegar aqui só. E o menino vai ficar lá embaixo na ponte. Eita, meu pai. Pensa na trabalhada da pinha. Mas é isso aí, né? Então tem nada sem trabalho, né gente? Já não tem nada trabalhando, mas a gente não trabalhar. É isso aí, continua comigo. Eu vou descansar um pouco. E galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o andamento da ponte. Não pode passar as molhadas, não pode passar água, né gente? Quando a gente quiser passar, passar por cima. Olha lá, muita grande. Eu vou estar fazendo as cabeças da ponte. Tem que botar os tubos ainda, tudinho, gente. Muito trabalho essa semana, viu? O que a gente está fazendo ali, olha. Procedimento já carregaram um bocado de pedra. Graças a Deus, arrumou a pedra ali o homem inteiro. Teve um senhor ali que dizia, rolou uma pedra para a gente. Eita. E aí, tem pedra para trabalhar, não tem? Tem ainda agora. Graças a Deus, chegou pedra. Está botando ferro? Para que esse arame? Para marcar, mas arrastar para o caderno correr. E é. Aqui é muita grana. Olha lá o concreto. Bota um tornacinho para não correr, bota o dado e amarra, gente. E ali, aí os meninos, descem lá. Eita, grava. Não é mais fácil um segurando embaixo, não. Não é mais fácil um segurando embaixo, apoiando, não. Mas desce. O carro de mão já está ensocando tudo, olha aí. E Guil fez mais uma rampa. Para chegar. Chegou! Cuida grande. Chegou! 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 E aí Olha que coisa mais linda Tá de carreirada De canto a canto Tamo lá na metade dele, ainda tem a metade ainda Esse é o feijão sempre verde Feijão pardo Minha gente, hoje tá quente aqui Enquanto os meninos estão lá Trabalhando Eu tô aqui descansando, eu trabalho ali agora Descansei Com minhas costas aqui não aguento eu Hoje tá calor Hoje tá quente aqui Dentro de casa tá melhor do que fora É isso aí Aí tão fazendo a feira Antes de ir Aí Aí chega da pena Tira tudo em mesmo Pode catar com força Aí Então galera Acabei de chegar em casa, né Vou pegar os bichos que o Ado amarrou Né, eles Eita E vou Botar no canteiro Botar capim Tudoinho Teve cola cortando capim Bocada Não tá pensando que é fácil Não é fácil não, viu Daqui a pouco tomar um banho também Dormir Já era Já era mesmo Hoje eu quero nem ideia na minha cabeça É isso aí Então eu quero muito agradecer a vocês aí Que ficou até agora Até o final do vídeo, né Vendo o vídeo Pra ver o que aconteceria Tudoinho E Ali, ali tá ali as cabras Ó menininha Ó Já viu o que eu achei Ó Menininha Ó Ela rafica danada Eita, hein Ela parece com um bambi Essa daqui parece com um bambi Ó Maria doida Maria doida é cabra, velho Maria doida Aquela lá, ó lá Então é esse o vídeo, gente Tchau Fiquem todos com Deus